Música Rapaziada, vamos que vamos então, hein? É hora da gente reagir aqui ao vídeo tão esperado do X... E esse é muito esperado, mano, por quê? Esse é muito esperado por quê, mano? Esse vídeo é muito esperado porque eu saí nele, cara, tá ligado? Vamos lá, rapaziada. Vamos pro vídeo aqui em quadros de moto, episódio 19 do X-Racing. Nesse vídeo aqui tem um momento que aparece, é o meu último vídeo do canal, então nós vamos rever ele, é repetido, mas nós vamos rever porque eu vou poder ter a oportunidade de comentar o meu próprio vídeo. Então vai ser um react de uma coisa que vocês não viram ainda, tranquilo? Vamos que vamos, rapaziada. Já é questão de doutrina reagir ao quadros de moto do X-Racing e um vídeo em que eu tô participando dele, então, porra, mano, vai ser uma experiência única, velho. Só vamos. Se você não sabe que vídeo é esse, tá perdendo. Aviso, o vídeo a seguir é de co-educativo e foi feito para documentar os fatos. Então, mano, respeitem as leis de trânsito. Ninguém aqui tá fazendo apologia incentivando ações como essa, tá? De pessoas cometendo infrações. Respeitem as leis de trânsito, isso é importante. Vamos que vamos. Eu achei que ia sair em observações diárias, mano, mas saindo em quadros de moto. Eu achei que ele ia postar em observações diárias. Vai tomar, né, o quadro? Hope. Daqui a pouco vai vir o hope pra ele. Olha o diretão da moto também, como é que tá. Encosta, amigão. Encosta, beleza. Não, encosta não. Ele tá só acenando pra você, dando tchauzinho. Encosta, né? Sai da moto, não. Ele tá dando tchauzinho pra você, fazendo desse jeito. Beleza, o boné tá aqui na cintura, tá bom? Tá tudo em paz. O cara fala assim, beleza, o boné tá aqui na cintura. Imagina se o polícia não ouve a parte do boné, tipo, tá ligado? Isso sim, graças a Deus. Beleza. Olha os RPM e os Rocan chegando. Ah, você vai levantar a placa. Quem falou que pode ser móvel? Não, não é móvel. Não, não é móvel. É por causa que aqui, senhor. Não é móvel, não, né? Não, não. Ele fica preso aqui. Ah, mas é senhor Xavier. Eu vou fazer a moto e vou prender o seu documento. Deixa eu ver se o senhor é móvel também. Olha, coincidência, né? É móvel também, gente. Coincidência, cara. O senhor também quebrou. Vai falar que quebrou também. Não, não falei nada. Não falei alguma coisa? Não, não quebrou não. Não falei nada, foi alguma coisa? Documentos de ambas, nós foram apreendidos, os condutores foram multados. Porra, tipo assim, temos aqui dois policiais, né? O policial gente boa e o policial bolado. Que, óbvio, tá fazendo o serviço dele, né, mano? Eu, particularmente, odeio procedimento de multa. Não gosto. Mas também é o nosso serviço, a gente tem que fazer. E, cara, essas placas aí que, tipo, o cara coloca essa parada de poder mover ela, é foda, mano. Porque qual é a utilidade disso, tá ligado? Óbvio, vai ter que o maluco vai falar, ah, é porque eu acho mais bonito, tá ligado? Levantar ela um pouquinho e tal. Mas, mano, você não pode levantar ela. Porque a placa tem uma posição correta pra quê? Pra você ser pego em situações que você tá infringindo a lei, mano. Então não pode fazer isso, tá ligado? Seja num radar, seja em alta velocidade, etc. Não pode, mano. Já é um bagulho que, geralmente, quem usa tá mal intencionado, mano. O que? O policial tá perseguindo o veículo roubado. Momento antes, o ladrão havia feito um disparo de arma de fogo. Mano, o maluco tá falando em português? Não é possível. É gringa, essa porra. Ah, é moto de polícia. Mano, parece muito... Parece muito com aquele vídeo da África do Sul que a gente viu. Que o polícia vai com a moto sentando pipoco no cara, vocês lembram? Parece muito com aquele vídeo, mano. É lá, mano. Deve ser lá, sabe por quê? Porque lá, o polícia faz o mesmo procedimento. Ele anda com a arma fria e esquenta ela no meio do procedimento. Mano, isso é muito errado, velho, andar com a arma fria. Nossa senhora. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa senhora. E dá-lhe, dá-lhe. É, o indivíduo conseguiu escapar. Conseguiu? Conseguiu como? Eu tô vendo o movimento aqui dentro, ó. Ah, é o airbag do carro. É airbag isso? Eu vi o movimento ali dentro. Ô, louco. E eu tava falando pra vocês o seguinte, que eu acho que no final desse vídeo eu vou dar um spoilerzinho pra vocês de um vídeo meu. E eu vou, inclusive, mandar ele pro Edu pra ver se ele sai no próximo enquadro de moto. Porque foi, inclusive, um enquadro de moto. X-Ray se tá como só balinha. O X-Ray se tá como só balinha. Essa descarga é original? Porque se não for, tá pelo menos tá um barulho bonito, não tá aquele barulho insuportável. Olha, é uma moça. O canal dela é Getami, tá, rapaziada? Eu tento sempre dar os créditos, mano. Jéssica, tem passagem pra polícia, Jéssica? Foi o PDP alguma vez? Não. É? O documento da moto é só habilitação, tá? Fudeu. Ela já mandou um fudeu. O celular descarregou. Perfeito. Ah, olha lá, ó. Temos um ponto. Ela falou um fudeu, meu celular descarregou. Ou seja, provavelmente, ela tá portando o documento digital. Isso é uma parada que a galera me pergunta. O documento digital substitui o original? Sim, porque os documentos digitais hoje tem o programa do Detran. Então, se é um programa oficial, sim, ele serve pra substituir. Mas aí temos um problema. Se o seu celular acabar a bateria? Só tem o digital? Só. O que você tem em documento aí? Não, tem uma habilitação só. Tem uma habilitação. Questão de doutrina. Por que o policial pede a pessoa pra tirar o documento do plástico? Dois motivos. Primeiro, às vezes as pessoas deixam dinheiro dentro desse negócio. Então, pra evitar qualquer falação, né? Qualquer falácia de que o policial estaria pegando propina ou coisa do tipo. Você pede a pessoa pra tirar e te entregar só o documento. Segundo, porque pode acontecer de você tentar tirar o documento e às vezes o documento tá preso ali e você acaba rasgando ele, sacou? Então você pede pra pessoa tirar pra evitar acontecer um inconveniente desse, tá ligado? E por que que se tira o documento do plástico? Eu não sei vocês, mas quem tem habilitação sabe. Muitas vezes o documento, apesar dele proteger, ele dificulta a leitura. Um 8 parece um 3 e tal. Então o ideal é tirar pra você ver melhor. Perfeito pesquisa, como tava tudo certo, o motor foi liberado. Valeu! A atenção separou com dois indivíduos efetuando manobras. Manobras de apoio, cada um foi para um lado. Esperemos um, fomos atrás. Opa! Ah, eu ia falar agora. Esse canal é o Moto Patrulha RS. Eu não tinha visto embaixo, mas eu ia falar porque eu lembro que a gente já viu um acompanhamento desses nesse mesmo lugar. Inclusive os policiais passam por aqui. O cara finge que vai entrar no beco. Ele volta pra cá, tem umas mulheres no meio da calçada. E as mulheres balangam bem isso com o policial, porque o policial quase atropela ela. Sendo que, na verdade, o cara que tava fugindo e expondo aquela situação. Memória fotográfica do Pupu até que é boa. Apesar de eu ser esquecido das coisas, a minha memória fotográfica é boa. Não sei se esse é o mesmo vídeo, mas tem um vídeo desse mesmo canal que acontece isso que eu tô citando pra vocês. Caralho, tanto de maluco parado no beco sem fazer nada. Eu acho que não é o mesmo mesmo, não. Porque no outro vídeo, o cara passa sem entrar no beco, tá ligado? Já agradeço o Sub-Zé, mano. Ah! Eu já vi esse vídeo. Que o cara tenta atrapalhar com o Celta. Eu já vi esse vídeo. Esse pá é o mesmo que eu tô citando. Eu lembro desse vídeo do cara atrapalhando com o Celta. Eu não lembro se eu postei no canal. Mas eu já assisti ele. Eu tô dizendo que o Celta cheguei começa a comprar a gente. Ai! Quase deu merda aí, mano. Quase deu merda, mano. Aqui a câmera deu um leve pulo de frame, né? Obviamente. Bora, abração! Bora, abração! Ah, não, mano. Eu vou dar um spoiler depois desse vídeo pra vocês, entendeu? Vou dar um spoiler. Lembrei! Aí eles vão pegar o cara aí. A mulher vai até balangar beijo com eles. A mulher, o cara, sei lá, vai balangar beijo. Toma esse tantidão aí, ó. Grampé, grampé. Deu, 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 deu. Grampé, grampé. Grampé. Levanta. Não sei se nós estamos colocando, legal. Aprende isso aí. Chamar minha mãe, meu. Chamar minha mãe. Ah! Aqui o pupu aqui, ó. Vou aproveitar pra dar um spoiler pra vocês, hein, mano. Próximo vídeo do canal, hein. Eu vou dar spoiler. Apesar da regra ser não darás spoiler, eu vou dar spoiler, peraí. É só um spoiler bem rapidinho, tá? Bem rapidinho do mesmo. Um spoiler bem humilde aqui pra vocês. Spoiler bem humilde. Dos humildes, tá? Bem dos humildes, tá, mano? Não? Não, não vai falar pra não. Relaxa, eu já vou atirar, relaxa. Já vou atirar. Não vou deixar rolar nada, não. Já vou atirar. O que será que aconteceu com esse bração, chat? Aguardem os próximos episódios. Em breve vai sair do canal. Como é que é o seu nome? Fala aí. E detalhe, repararam que é o mesmo lugar? Cadê quem tem memória fotográfica boa aí? É o mesmo lugar. No mesmo lugar que a gente tava abordando esse cara e que bateram na nossa viatura. É o mesmo lugar. Ramoso São Pedro, Colatina e Espírito Santo. Inclusive, pessoas aí, ó, de Colatina, quiserem mandar denúncias. De preferência, denúncias referentes a tráfico, arma, etc. Mandem pra nós. Mas se for de outras coisas também, mano. Coisas que, óbvio, a Polícia Militar possa atuar. Mandem pra mim no meu Instagram. Polícia em Ação é esse. Vai ser bem-vindo, tá, mano? Uma tatuagem pra eles. Ah, e me defendendo, tá? Algumas pessoas viraram e falaram assim. Pô, Pupu, nos vídeos você fala que o correto é não falar sobre as tatuagens, mas você acabou falando da do cara ali. Mas é porque, mano, não dá pra vocês verem aqui nessa imagem, porque tá borrado. Mas a situação tava engraçada. Porque, olha só, vou até dar um zoom aqui na tela pra vocês. O rosto do cara tava tatuado, mano. Na moral, tinha tatuagem de lágrima até aqui embaixo, assim, mais ou menos, tá ligado? Sem meme. Aí eu cheguei pro... Mano, eu vi aquilo e achei muito engraçado, tá ligado? Eu pensei, tipo assim, mano, será que o cara sabe o significado dessa tatuagem? Porque daqui a pouco tava escorrendo aqui no pescoço já, sacou? Aí eu fiquei, tipo assim, você já perdeu muito amigo? Tipo, esse cara perdeu muito amigo, né, velho, mano? Deve ter perdido todo mundo. O seu rosto aí, a da lágrima. Então, me defendendo foi esse o contexto, tá? Aí a lágrima... Do jeito que tá aí, esse pessoal me morreu. Olha o barulho dele! Meu, meu, meu... Aí é foda, hein? Não, não. A lágrima é quando um colega só morre. Aí se você preencher ela, é porque você matou o cara que matou o seu amigo. Aí é foda, hein? Vai lá. O que você arrumou aí, meu jovem? O que você arrumou aí, meu jovem? Porra, mano! A porta da minha viatura tá até hoje. Eu abro ela e faz assim, ó. Crack, 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 crack. Vou fazer um stories amanhã pra vocês mostram. Tá, que pariu, hein? Você é habilitado? Você é habilitado? Sou. É sim. É sim. Ah, mano... Na moral, esse dia foi engraçado, velho. Eu olhava pra cara do Yoho, eu olhava pra minha cara, a gente ficava tipo assim, mano, o que que esse cara fez, velho? Meu Deus, mano. Só pintura, né? E na hora de falar pra ele pra delegacia? Cadê o outro abordado? Mandei vazar, pô. É porque não dá pra vocês verem. A câmera tá em cima. Mas enquanto eu tava abordando ele, eu tava puxando o QRA dele pelo celular, tá ligado? Tipo, a câmera tá aqui no peito, aí eu tava puxando o QRA dele aqui. Porque ela tá um pouco pra cima nessa situação aí. Eu tenho que nivelar ela um pouco melhor. Aí eu puxo o QRA dele, né? Vejo que não tem nada de errado e mando ele vazar. Acontece, ó. Só se não pegou o farol, bicho. Se não ia dar uma despesazinha, viu? Você pega o farol... Eu tava usando a câmera aqui em cima. Depois eu quero que vocês até avaliem se vocês curtiram a câmera aqui onde tava. Ou se eu volto a usar ela aqui no meio. Igual a apreensão da moto, eu tava aqui no meio. Os dois são bons, mano. Não, eu vim pra comprar uma carne aqui e vai embora. Porque eu trabalho com o cliente e eu vou, né, comprar. Tem que ligar pro CPU, né? CPU é o comandante do policiamento do dia, tá? Agora você tem que aguentar, bicho. Eu vou ter que ligar pro meu supervisor pra ver qual... Eu tenho medo de usar a câmera aqui. Tem como às vezes ela pega uma parte do rosto. Eu tenho medo de botar ela aqui. Olha lá, ó o barulho. Ah, deu pra ouvir. Aí, tá vendo? Tem um negócio que até entendou pra trás, olha aqui. Porque eu tenho medo de usar ela aqui. Ela pegar um pedaço do rosto e acontecer alguma imagem do lado e não pegar, tá ligado? A viatura tava parada aqui. A gente tava fazendo a abordagem. Aí um cidadão aqui dando ré bateu na viatura positiva. Tragou muito não, mas aparentemente o rapaz não é habilitado e... Tem que fazer o etilômetro aqui também. Você não tem habilitação, bicho. Rapaz, agora... Então, a gente tem dois problemas aqui. Vai trazer o bafômetro. Você vai fazer o bafômetro? Mas você bebeu? Rapaz, eu bebi um pouquinho. Bebi um pouquinho, não vou negar. Tá. Vai ter que fazer o bafômetro. Caso você queira fazer, né? Porque é opcional você soprar o bafômetro ou não. E a outra situação aqui, bicho, é que você não é habilitado pra se envolver em um acidente. Então tem crime de perigo de dano, provavelmente. Eu vou ter que ir pra delegacia. Vamos lá, Zé, dar uma volta pra delegacia. Oi? Oi? Vamos lá, ué. Tem que ir pra delegacia agora. Eu? Eu? Claro, ué. Fazer o que lá, pô? Vamos lá. Vou ligar pra mim. Eu? Ah, lá você liga pra ela. Ela tava dirigindo embriagada, bicho. Bateu na viatura ainda. Fazer o que lá? Eu? Fazer o que lá? Eu lembro, o bafômetro dele deu 0,7. Permitido em lei é 0,33, 0,34 pra fins criminais. Que isso? Caralho. Mano, esse polícia tá igual quem joga COD aí. Tá igual aqueles personagens do COD, tá ligado? Que usam os bagulho assim. Que isso? Que isso? O legal é que o cara coloca a legenda, mas não dá pra entender nada. Isso aqui não é do X-Race não, isso aqui é o vídeo original, pelo visto. Está sendo inspeção pra encontrar mais drogas? Olha o belíssimo. Malagem. Isso não é seu fã. Trabalhar mas queria te contar. A gente ainda não é do X-Rac. 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 O quadrado do X-Rac. O quadrado do X-Rac. O quadrado do X-Rac. A gente ainda não é do X-Rac. preso ao vivo agora esse é o problema né quando eu falo que o policial tem que trabalhar com câmera aí o policial não trabalha com câmera aí fica igual um pastel ali com o celular na mão filmando a operação ao invés de ter uma porra e dar uma câmera fixada no peito né velho, isso aí é inadmissível mano, você vê que os amigos dele vão estar trabalhando e ele vai estar com a câmera ali, dois ainda agora que eu vi, são dois, você tem um, dois três, quatro policiais tentando prender o cara e dois filmando, dica pra todos os policiais do Brasil ou do mundo, mas provavelmente quem me assiste é do Brasil cara, nem que você vá no AliExpress ou você vá e compre aquela câmera mais mulamba possível, porque tipo, porra a GoPro é cara velho, realmente é caro agora mano, nem que você compre aquela camerazinha de cem reais irmão, tem câmera de cem duzentos reais, compra velho ah, eu não quero criar canal, mas compra mano pra você filmar suas ações e se respaldar entendeu, só tem a somar obrigado pela honra viu, o Edu do X-Racing, passei um tempão no vídeo viu mano, muito bom mano, brigadão aí pela moral, valeu pela força mesmo rapaziada, esse vídeo vai pro canal com certeza né mano é uma oportunidade de reagir ao meu próprio vídeo só falando pra vocês sobre o desfecho daquela ocorrência pra quem não sabe, o que é que aconteceu, como tá escrito lá no vídeo, o rapaz foi conduzido pela delegacia pra delegacia, ele era inabilitado e quando a pessoa é inabilitada e dirige e se envolve em acidente, ela já era perigo de dano, então ela acaba sendo conduzida pela delegacia só por isso, óbvio, se o perigo de dano for culposo, acho que ela é até liberada depois mas no caso específico ele tava embriagado então como ele tava embriagado, tem embriaguez ao volante mas por coincidência, no outro dia nós távamos fazendo uma incursão no Beco HK no bairro Noralho Fraga, Colatina, eu e o Johan que é o polícia que trabalha comigo, nós encontramos o cara que a gente prendeu lá no Beco e aí ele falou, e aí, aí eu paro não sei o que, eu troquei ideia com ele, ele tava sóbrio, graças a Deus aí eu falei com ele, mano, o que que você arrumou aquele dia, irmão? ele, ah, meu Deus do céu, nunca bati, bati aquele dia, logo na viatura né, é foda aí não sei o que, eu falei, mas e aí, o que que rolou lá? ah, paguei 750 reais de fiança ele pagou 750 de fiança e foi liberado pode crer? Vai responder o processo em liberdade não é um crime que o cara vai ficar preso com certeza não, mas vai responder a injustiça e tudo mais e vai ter as consequências jurídicas né, mano, não sei dizer o certo pra vocês mas vai ter as consequências jurídicas seja apenas alternativas ou o que for, pode crer? esse foi o desfecho aí mas querendo ou não, tem delegado que é mais caxias, tem delegado que é mais carrasco tem um delegado aqui que ele bota 2 mil de fiança padrão, tá ligado? pra uma situação como aquela ali é padrão, botaria uns 2 mil aí o delegado do dia lá botou 750 mas tranquilo, mano, tipo bebeu, dirigiu? bebeu, é errado mas vocês viram que o cara foi bem respeitoso tranquilo mas mesmo assim, né mano o perigo que ele gera pra sociedade poderia ter se envolvido num acidente pior etc, é foda vai sair mais vídeo meu no canal o serviço aqui em Colatina tá bem agitado o Iorra e eu a gente tá começando a pegar o ritmo porque, mano, eu e o Iorra, ó a gente vinha de dois anos seguidos trabalhando em rádio patrulha, né que é aquele serviço de atendimento de ocorrência então, querendo ou não não é um serviço acelerado no sentido de abordar e prender é um serviço de atender a ocorrência e agora a gente tá voltando a pegar o ritmo, eu e o Iorra primeiro mês trabalhando juntos aí tamo pegando o ritmo, mano tamo cada vez mais bacana aí o serviço tá fluindo cada vez mais tá brotando ocorrência legal então vou postar mais coisa aqui no canal pra vocês vai sair mais coisa bacana então podem aguardar já tem o vídeo do Pinot lá que o cara vazou e a gente conseguiu pegar 55 pedras de crack teve Pinot de moto deve sair Next Racing de novo que eu vou mandar pro Edu de novo e é isso, mano aguardem, vai ter pupu no episódio 20 também, tá pode crer? tamo junto, rapaziada é nóis eu vou encerrar esse vídeo por aqui e é isso, velho obrigado pela companhia de vocês comentário fixado abaixo nas minhas redes sociais o canal de lives, etc pra vocês acompanharem mais de perto tamo junto obrigado pela companhia valeu mesmo, rapaziada é nóis e ó uma parada pra vocês o Pememes tá ficando brabo, tá o editor o menino que tá editando aí agora tá mandando muito bem nas edições e a galera do Discord meus moderadores tão caprichando na análise e a gente tá com um sistema novo de todo domingo fazer Pememes então tá ficando aberto direto a sala de memes e a gente só fecha o Pememes no domingo pra poder reagir no domingo e gravar o vídeo beleza? então se você quiser mandar o seu meme você tem a semana toda pra mandar no domingo a gente fecha avalia e eu faço o vídeo pode crer? tamo junto é nóis aí valeu pela força de vocês e até o próximo vídeo, rapaziada não sai daí não que a live não acabou mas o vídeo vai ficando por aqui valeu, falou tamo junto e aí e aí E aí